Música Procurador Domingos Barreto é tão ameaça que se arguido ida ou não é colega e a serviço FAPE. Procurador Domingos Barreto informa que a terça semana que a parte é tão ameaça que se arguido ou inicial a que a minha colega ida não me acompanha e arguido presta declaração e o Ministério Público. Procurador notifica o exército do Arguido Sira quando o caso de Rai não estraga a sessão e reposto ao Observativo Metinário, município dele. Tira o procurador Domingos Barreto, caso não aconteça e a terça semana que a gente vai ter mais ou menos, tu que se aderir e a serviço FAPE em Ministério Público. Tira o procurador Domingos Barreto é tão ameaça que a gente vai ter mais ou menos, e a gente vai ter mais ou menos e não se encerra a sua barriga, e aí vai ter mais ou menos e depois vai ter mais ou menos problemas e vai ter que resolver. Então, quando bem o tempo vai ter, vai ter uma meia feita nessa mesa, aí vai ter mais ou menos se engança. Então, o que é que eles sentem? Eles sentem ameaçados. Agora, eles sentem ameaçados, então, eles sentem ameaçados, então, eles sentem ameaçados. E, sem meu livro, antes que nós vamos, eu fui na rua, eu senti a minha papanama, e a minha irmã também, a minha mãe, eu senti a fotografia. Então, eu senti ameaçados. Há fechado em ameaça, o procurador Domingos Barreto informa que o Tribunal Distrital Dili aplica medida com a ação apresentação periodica base de daun na ingroanem. Ilaro Guzmão, Tomé da Silva, Jemen.